Em Medellín, um lugar bem interessante para conhecer é a Praça Fernando Botero. A praça é marcada pelas esculturas de Botero, que são características pela forma um pouco mais gordinha, vamos chamar assim. Aqui uma delas, ali outra, e outra, e outra. São várias esculturas em toda a praça. É um passeio cultural em pleno centro de Medellín, a cidade colombiana que, durante um grande período, foi marcada pela violência no narcotráfico, e hoje já pode-se dizer que é uma cidade de paz. Adão e Eva. Ali o cavalo. E assim é toda a praça. Uma bonita praça, um belo lugar, do lado de uma bela estação do metrô, fácil de chegar, e assim eu vou conhecendo Medellín, a bela cidade colombiana. Eu sou Rodrigo Ventura, Expedições Solitárias, pelas Curvas na América. E viva Fernando Botero!